Foca no seu coração. Tá. Esquece os outros. Se não deu certo até agora, vendo a opinião do chat, é porque tá faltando o quê? Tá faltando você abrir o seu coração de verdade. Talvez esse seja o momento. Tá. Ok. Pô, acabei de te dar uma lição de vida. Você fala, tá, ok? Cara, é que você quer que o real abra o meu coração? Você não tá abrindo o coração desde o começo? Se abrir muito, vai ser muita dificuldade, entendeu? Muita merda, cara. Muito problema, né? Muito problema. Não, então não abre tanto o coração. É, não, vou abrir só metadinha. Abre só metade do coração, já é o suficiente. Vou falar uma fofoca. Ah, eu vou falar. Meu Deus. Essa temporada, não fui eu que chamei a Nazinha. A Nazinha que se chamou pra essa temporada. É verdade. Tava muito difícil, Cid, a minha vida. Teve algumas pessoas que falaram, Pô, a Nazinha de novo, ela já não participou? Ela já não teve a chance dela? Aí eu falei, pô, mas a Nazinha pediu significa que tá feia a coisa, né? Muito feia. Eu vou fazer uma pergunta agora, também um pouco diferenciada. Segura aí, diretor. Eu vou fazer a pergunta seguinte. Biasi, se você fosse um animal, que animal você seria? Acho que eu seria um corvo. Um corvo. Poderia fazer uma imitação de um corvo pra Nazinha e a gente também entender como é que você entraria nesse personagem, por favor? Guilherme, se você fosse um animal, que animal você seria? Eu acho que eu seria uma coruja. Gosto de coruja. Ó, é uma briga boa. Corvo com coruja. Poderia levantar e fazer uma coruja pra gente entender? Coru. Coru. Tá. Ótimo. Tá. Tá aí. Tá aí. Nazinha, chegou a hora de você tomar uma decisão. Mas antes, eu ainda tenho mais um quadro que eu vou puxar, que é o melhor quadro. Depois dos nossos patrocinadores. Vai. Quando a Maju. Meu Deus, cara. Maju, mulher. É que eu não tiro ela da cabeça. Eu sei. Mas imagina ela escolhendo entre dois caras, assim, de péssimo. Não, não. Jamais. Jamais. É que eu não tiro meu namorado da cabeça. Eu sou um apaixonado, tá vendo? É assim que tem que ser, irmão. Você tem que ser um apaixonado pela sua mulher. Você não pode tirar da cabeça nunca. No nosso episódio anterior, a Isa ligou pra mãe dela pra pedir algum conselho amoroso. Eu gostaria que você ligasse aí, não pra sua mãe, nem pro seu pai. Mas já que você é do cenário, eu tava pensando assim, de repente, você ligar pra algum jogador de ICS. Você tem contato dos caras? Tenho. Com quem você tem mais amizade, assim, com os prós? Eu tenho muita amizade com o Boltz, né? O Boltz é o teu amigo. É. Tá, tá. Quem mais é teu amigo aí? O Fer? O Fer. O Fer, inclusive, comentou no post do Twitter, né? Eu falei, ó, zap e o calote com a nazinha. O Fer apareceu e falou, opa, né? Já... Já... Hã? Eu e o Fer? É. Não. Nunca teve nada. Não, ainda não. Posso fazer uma pergunta aqui pra você? Ó, você não vai falar quem. Tá. Mas você já pegou algum jogador profissional de Counter Strike? Ganhador de Major. Ah, ganhador de Major? Hum... É brasileiro? Sim. É, eu gostaria que você ligasse pra algum jogador, pra alguma pessoa aí que você conhece. Bom... Ó lá, o chat tá dando umas sugestões aí também, ó. Liga pra Carolzinha. Ó, a Carolzinha SG tá no chat. A Carol tá no chat? Tá no chat. Você tem o telefone dela? Ah, que terrível. Liga pra ela, pronto. Não, bom que depois eu vou ter que explicar que eu mandei mensagem pra todo mundo, né? Ó, liga pro Galzinha. Os caras tão falando, liga pro Galzinha. Ah, tem o Galzinha. O Liminha já participou do programa também. O Liminha já. Levemente traumatizado aqui. Ah, é, do Liminha foi bem... Foi. A Carol tá online. Vai lá. Ué. Alô? Oi, amiga, tudo bem? Tudo bem, Liminha. E você? Tô bem. O que você tá fazendo? Eu fiquei assistindo praticamente tudo, meu. Muito bom. E o que você acha? Pode falar? Assim, na cara mesmo? Sem problema nenhum? Ué, se... O que vou... Carolina, eu tô ficando preocupada. É muito ruim? Não, não. Eu não achei ruim, não, pô. Eu acho que... Tá no seu tipo ali. Ó, legal, legal. Tá. Tá. Mas assim, se fosse pra escolher, pra mim, qual você escolheria? Eu... Eu acho que eu sou Tim Gui. Tá. Tim Gui, ó. Por quê, amiga? Porque ele é mais alto. Porque eu acho que combina mais os gostos com você. A cara de bobo do Guilherme. É. É, amiga, real. O negócio do sushi, etc. Foi mais a minha cara, né? Posso fazer uma pergunta? Pode. Pergunta do que ela achou do Biasi também. O que você achou do Biasi, amiga? Eu gostei dele também. Eu achei ele bem legal. Gostei do estilo de vida dele. O risquinho na sobrancelha eu acho bacana também. Mas eu acho que... Que combine com você mais. Eu acho que é o Gui, amiga. Caraca, eu não tinha visto o risquinho na sobrancelha, amiga. Ah, cara, ela tá de olho no viagem. Caralho, amiga, você curte tanto o risquinho na sobrancelha? É que eu fiquei reparando vocês uns de frente pro outro, entendeu? Ah, entendi. Ah, eu tava reparando as minhas trocas de olhares naquela hora. Caralho, amiga. Pô, amiga, mas olha, eu acho que seria um negócio legal também, né? Talvez você vir tentar alguma coisa, até porque você tá pior que eu, né? É, eu tô mais encalhada que você, fato. Ai, gente, me chama também que eu tô precisando. Ó, Caralzinha, pergunta pra Caralzinha aí o que ela achou sobre o Dedê também. Que agora tá a repescagem do Dedê. Repescagem do Dedê. Repescagem do Dedê. Cara, eu gostei muito dele. Eu acho que ele entende bastante a vibe de ter jogado profissional e tudo mais. Mas eu pensei a mesma coisa que o Cid. Na hora que ele falou que dropou a mão em cima da mão da Nazinha, eu falei, putz, faltou atitude ali. É, a Caralzinha, ela gosta de homem de atitude. Gosta muito. Entendi. Que isso? Ué, não gosta? Não. É, tá. Mas eu gostei muito do Dedê. Eu só achei que ele faltou atitude ali na mãozinha, no toque. Tá, tá. Tá bom, deu pra ter uma ideia. Tá bom, deu pra ter uma ideia. Tá bom, tá bom. Deu, desliga na cara dela. Tá aí, tá certo. Amiga, amanhã você sabe que a gente vai... É, vou te ligar, tá. Tá aí. Então acabou a ligação, né? Acabou a ligação. Ela deu a preferência dela, mas assim, sinceramente, foda-se. Porque quem tem que escolher é você, Nazinha. Pra você se decidir, talvez não só com uma ligação de uma amiga, mas também com uma coisa mais de movimento, eu vou chamar aqui o nosso quadro Dança do Acasalamento. Meu Deus. Esse é um dos quadros mais esperados aí pra galera do chat e provavelmente também para os amigos do Discord e do Biasi, que é o quadro Dança do Acasalamento, aonde os participantes vão levantar e tentar, durante aí 40 segundos, fazer uma dança sensual, uma dança diferenciada, que realmente desperte algum sentimento na nazinha. Estão preparados pra isso, candidatos? Guilherme, você ensaiou no banho alguma dança? Não. O importante é mostrar confiança, né? Vamos começar agora com o Guilherme. 40 segundos na tela, produção. É a dança do acasalamento. Lembre-se, não precisa focar pra câmera, não precisa focar em mim, que já tenho namorado, mas sim focar na nazinha. É ela que você tá tentando conquistar aqui. E esse é o momento final, cara. Dê o seu melhor. Seu corpo suado e você por cima de mim. Quando eu te encontrar, é sequência de lovezinho. Tu mais perto, Guilherme. Mais perto. Foca nela, foca nela. É sequência de lovezinho. Que pariu. Tá aí, 3, 2, 1. Tá aí, tá aí. Dança do acasalamento do Guilherme. Achei que mandou bem. Um cara descontraído aí. Mostrou algumas habilidades. Uma nádega relativamente gostosa. Então, eu acho que chamou atenção, nozinha. Chamou atenção. Me senti atraídíssima. Ah, é? A dança do acasalamento nunca falha, né? Cada um tem a sua. E você que tá assistindo de casal hoje o Zap Pro Calote, hoje à noite, você tem que fazer uma dança do acasalamento aí pra patroa, né? Ai, Cid, eu tenho web namorada. Aí se fudeu. Biazi. É o seu momento. Guilherme, você pode cantar pro Biazi? Valendo! Meu corpo suado e você por cima de mim. É, é, quando eu te encontrar é sequência de Lovesim. É, ó. Eu não sei. Vai perto, vai perto. Meu corpo suado e você por cima de mim. É, ó, ó, ó. É, quando eu te encontrar é sequência de Lovesim. Não toca nele, não toca nele que é sério. Despertou alguma coisa em você, Nazinha? Eu queria que eles rebolassem. Você acha que eles rebolaram um pouco? Sim. É um pedido isso? Sim. Ai, irmã, meteram um El-Cham, velho. No samba, ela dizia que ela. Chega, chega, acabou, acabou. Podem voltar, acabou? Isso aqui é um programa sério. Isso aqui não é programa de piadinha. Quem vai ser o eliminado? O eliminado. E por quê? Ou melhor, por quê e quem é o eliminado? Esse é o momento, Nazinha. Quem vai ser eliminado agora? Então, pra mim é muito difícil, porque um dos meninos é muito, é, algo que faz coisas e é algo que eu curto muito, né, tipo, tem traços de coisas que eu curto muito. E o Biasi, por outro lado, não tem tantas, é, como é que fala? Afinidades com, né, coisas que eu gosto de fazer. Porém, eu acho que na minha vida, eu sempre tentei o mais óbvio, que é mais certo pra mim. E nunca deu certo, né, então talvez seja o momento de tentar algo novo, né, então por isso eu vou ter que eliminar alguém. Oh, meu Deus do céu! Eu não acredito, cara! Ei, Nazinha, você foi na contramão, cara! Cara, que interessante, Guilherme, por favor, se despeça aí da Nazinha, né? Se despeça da Nazinha. Eu não acredito. Foi divertido, Guilherme? É muito divertido, um sonho participar do Zapper Calote, agora sou um ex-upper. Você agora é um ex-upper, e você é sub há quanto tempo na live? Acho que tem uns 27, 28 meses. Puta, é sub que tá em toda live, e o Guilherme CM tá em todas as lives. Da Ghost? Dá. Ah, é, deu Ghost, já foi, já encontrei com ele no Major. Olha aqui comigo na câmera. Esse eu quero clipe, hein? Guilherme, você vai salvar esse clipe pra sempre. Vou. Você... Mamou! É... O Zapper Calote é complicado. O Zapper Calote é um reality show digno, né? É um reality show com curvaturas aí, com emoções, com coisas que você não vai imaginar. Muita gente, até pelo discurso da Nazinha, achou que o Guilherme ia ganhar. Sim, acho que todo mundo achou, até a minha amiga, né? Até a tua amiga, que deu a dica do Guilherme. Então, assim, a Nazinha levantou uma bola ali, né? E aí a gente achou que o Guilherme ia ganhar, mas foi o Piazzi, porra, Piazzi. Como é que você tá se sentindo agora? Eu acho que eu sou o cara mais feliz no Brasil, no momento. Ô, louco. Puta que pariu. Olha, teus amigos já devem estar mandando zap aí pra você, né? Na moral, velho, eu conheci a Nazinha no Twitch Rivals, eu acho. Qual? O que você tava jogando. Among Us? Não. CS? CS, deu um pau. Ah, é bem, tem maté a Nazinha umas 30 vezes. Não, você não jogou porra nenhuma, mas... Eu fui o MVP do campeonato, porra. Não, não foi porra nenhuma. Eu fui o MVP, cara. Como é que eu não joguei nada, porra? Eu respeito a minha história. Ah, você tá maluco. Então, eu conheci a Nazinha ali e a primeira coisa eu olhei e falei... Caralho. Você é level 6 na GC, irmão. Me respeita. É, tá aí, né? E aí, no final das contas, todo mundo achou que podia ser o Guilherme porque levantou a bola no Guilherme, mas tem tudo a ver comigo. Olha o show do Tiaguinho, bababá. A Nazinha não quer saber de show do Tiaguinho, irmão. Você não vai comprar ela com o ticket do show do Tiaguinho. Ela é camarote, viu? Eu prefiro o sertanejo. Tá, foda-se, né? Prefiro o sertanejo, foda-se o pagode. Nazinha, você é maravilhosa. Só que agora chegou o momento que é o momento mais complexo do game. Que é... Biasi, você teoricamente venceu. Só sobrou você aí, né? Mas agora o jogo virou. Você pode escolher. Se você bota a música muito tensa.mp3 Você vai poder escolher entre o Zap da Nazinha ou a Caixa Misteriões. E o que será que tem na Caixa Misteriões? É um mistério. É um mistério. Biasi, está nas suas mãos. Deixa eu ver o chat. Deixa eu ver o chat. Ih, rapaz. Olha lá. Mostra pra que tu veio. Olha lá. Tem gente falando. Pega o Zap. Dá calote. Olha lá. Tem as duas opiniões aqui, né? Tem as duas opiniões. Mas assim, sinceramente, nada disso importa. O que importa é o seu coração, Biasi. E agora que você foi escolhido pela Nazinha. Eu te pergunto. Você vai querer o Zap dela ou você vai querer dar um calote e pegar a Caixa Misteriões? Faça o seu discurso e dê a sua resposta. O meu discurso é... Você já fez a sua graça? Pode largar essa caixa e solta o Zap da Loira. Ah, olha lá, mano. Caralho. Larga essa caixa e solta o Zap da Loira. Opa, Nazinha. Tá bem que eu falaram que eu escolhi errado, Cid. Acho que você escolheu legal. Vem aqui, Biasi. Vem aqui, Nazinha. Vem os dois aqui, ó. Vem os dois aqui. Pô, gostei da sua resposta. Interessante, né? Por favor. Vamos ver o que tinha na caixa? Vamos descobrir aqui, ó. Consegue jogar na câmera central aí pra mim? Eu vou mostrar aqui, ó. O que você acha que tem? Um disco do Revelação? O que você acha que tem hoje? O que vocês acham, Chet? Hoje eu acho que tem uma banana. Uma banana? Deixa eu ver o Chet aqui. Deixa eu ver o Chet. Hoje, na nossa caixa misteriosa, Biasi escolheu o Zap da Nazinha e acabou ficando sem... Um Pix de Mil Reais. Você trocaria, sabendo do prêmio... Não. O Zap dela por um Pix de Mil Reais, agora que você sabe do prêmio? Não. Mesmo assim, não trocaria? Não, não troco, não. Tá apaixonado. No papo. Nazinha. É o risquinho da sobrancelha. Cara, Mil Reais no Pix. Alguém já falou assim, mano, eu trocaria o seu número do Zap por Mil Reais. Nunca vi isso na minha vida. É uma declaração. É uma declaração. É uma declaração. Até porque no mundo de hoje, né, tudo gira em torno de dinheiro, né? Tá, tá. No caso dele, não. Tá. É, eu acho que você é um cara que tá decidido. Eu tô decidido. Ah, tranquilo. Nazinha, vou dizer então, né, aqui pro Bias, parabéns, Bias. Você ganhou o Zap! Ele é milagre. Tá aí, tá aí. Parabéns. Palmas pra eles, né? Rolou o Zap. Vai rolar o Zap aí, agora em Op. Vamos trocar uma ideia em Op e tudo mais. E o Pô, é, eu vou ter que falar, né? Vou ter que falar. O público tá falando. E aí, não vai ter um selinho? E aí, vai ter uma bitoca? A noite é longa, né? Hoje a noite é longa. Aproveitar que Uber é de graça. É, eu tô pagando Uber. É verdade, né? Rolou um... Só um... Pode ser um abraço? Pode, claro, pode. Um abraço gostoso. Tá aí. Um abraço... Palmas aí, palmas aí. Tem três pessoas aqui. É, legal. Palmas pra eles. Palmas. Foi legal, foi legal. Biasi, gostou da experiência? Pô, mano, na moral, velho. Um dos melhores dias da minha vida. Isso aqui é bom demais, velho. Gostou, gostou? Porra, sério, velho. Era pra você ter falado pros meus pais que eu tava aqui, de verdade. Ah, é. Você achou que... Eu falei pros meus pais que eu ia comer um churrasquinho depois do trampo. Você não falou nada. Não. Caralho. Até pro Uber. Falei que eu ia fazer um programa no SBT lá, sei lá, alguma parada assim. Você falou que ia fazer um programa no SBT pro Uber? Ih, falei, falei. Tá aí, tá aí, né? No final, acabou dando bom, né? Deu bom. É. Melhor que SBT aqui, com certeza. Muito melhor. Chupa Celso Ponte Olho, né? Tá aí, aí. E, Vazinha, gostou da experiência? Gostei, cara, foi melhor do que eu imaginava, Cid, surpreendendo sempre. Tá aí, tá aí, então... Expectativas superadas. Tá aí, ó. Então agora a gente vai finalizar o programa, vocês vão conversar em off aí, vão trocar telefone e tudo mais, trocar stickers, né? E coisas do tipo. E eu vou ficando por aqui, tá? Quero agradecer toda a nossa audiência. Nesse momento estamos aí com mais de 8 mil pessoas assistindo o nosso Zap e o Calote. Então eu quero agradecer, muito obrigado a todo mundo. E principalmente lembrar de seguir a gente, porque tem muita gente que fica assistindo. E não segue, né? Acabar não seguindo. E sexta-feira agora, teremos outro Zap e o Calote. E você aí que tá em casa, tá solteiro, tá passando fome, vai poder se inscrever, tá? Pode fazer igual o Bias e, de repente, encontrar o Zap da vida. Obrigado, Nazinha. Obrigado, Bias. Obrigada. Obrigada, galera do BTS. Obrigado a todo mundo no chat. Vocês são incríveis. Valeu, galera. Boa noite a todos. E tchau, tchau. Valeu. Transcrição e Legendas Pedro Negri